Rádio Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. Eu aceitei esse convite porque entendi que havia convergências importantes, especialmente onde se refere a essa agenda anticorrupção e agenda anticripe organizada. E aqui no estúdio comigo, meus companheiros de guerra, a repórter Malu Gaspar, oi Malu. Oi, gente. O editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! Na topografia, existem três Nortes. O da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Para a democracia, só o Norte. É o da nossa Constituição. Se você nos ouve, isso significa que já passamos das 5 da tarde de quinta-feira, horário em que o foro vai ao ar, no canal da Piauí no YouTube e nos tocadores dos celulares. Eles usam da sua posição de professores para cooptar alunos ou então para tentar mudar posições de alunos dentro de sala de aula. Isso é um obscurantismo puro. O próximo passo seguramente vão ser as fogueiras. Vamos então aos três blocos deste foro de Terezina, foro de número 26. A gente vai começar falando no primeiro bloco do gabinete de transição de Jair Bolsonaro. No segundo bloco, a gente trata do Super Ministério da Justiça e da Segurança Pública a cargo do juiz federal Sérgio Moro. E no terceiro bloco, nós vamos tratar da educação, falar do projeto de lei da escola sem partido e de toda a confusão em torno disso daí. Tá ok? Bem, estamos gravando no dia 7 de novembro, quarta-feira. O governo Jair Bolsonaro já está em obras. Já foram nomeados da equipe de transição pouco mais da metade dos 50 nomes prometidos. Numa primeira leva 27 homens e agora hoje quatro mulheres, sendo três delas militares. Na turma que compõe a equipe de transição estão figuras até então pouco conhecidas da República, como esse Julian Lemos, que foi por três ex-alvo da Lei Maria da Penha entre 2013 e 2016, foi o coordenador da campanha do Bolsonaro no Nordeste. Toledo, o que já podemos dizer desse início de transição do governo Bolsonaro? Primeiro, eu chamo a atenção de que metade dos nomes prometidos foram nomeados até agora. A impressão que eu estou com em relação ao governo em formação é que você tem dois super-ministros consolidados, o Paulo Guedes na economia e o Sérgio Moro na justiça e segurança, e o resto está batendo cabeça. Basicamente, é esse o cenário. A gente deu, na noite da terça-feira, uma matéria da Consuelo de Eggs mostrando a briga em torno do Ministério da Agricultura. No site da Piauí. E o Nabã Garcia, que é o presidente da... UDR. UDR. Neodemocrática ruralista. Que existe mais no papel do que em qualquer outro lugar, mas que se tornou muito próximo do Bolsonaro, visita a casa, entra e sai da casa dele com desenvoltura, chamou num grupo de WhatsApp o ministro... Esse único ministro, de fato, o Onyx Lorenzoni, porque ele já foi nomeado ministro pelo Temer, ministro extraordinário, como responsável pela transição, chamou o Onyx de pavão e disse que já viu muito pavão virar espanador. Eu achei que pavão combina com o Onyx, embora seja um pavão implantado ali. Outra cabelo, né? É, implantado. São penas implantadas. Mas por quê? Porque diz que o Onyx está se metendo em áreas indevidas, que ele é veterinário, que ele não entende nada de agricultura. e tem uma briga dentro do agronegócio entre o setor, digamos assim, mais industrializado, da cana, da soja, do papel e celulose, versus os pecuaristas que o Naban representa. E esses caras que são exportadores estão preocupados com essa história de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, porque vão ter perdas nas suas exportações, porque os mercados importadores do primeiro mundo vão dizer, peraí, como é que esse negócio aí vai virar um império da motosserra? Isso pode prejudicar as suas vendas. Então, esse é só um exemplo de como a bateção de cabeça está correndo solta. Só vou dar mais dois aqui. Um, você tem um astronauta perdido no espaço, que ele não sabe se vai ficar com a Secretaria de Ensino Superior e Universidades Federais ainda ou não, até agora. Está absolutamente indefinido. E essa expressão astronauta perdido no espaço não é minha, é do Maurício Tufani, do blog Direto da Ciência. Jornalista, colega nosso, é especializado em ciência. E o general Heleno, que já tinha sido nomeado para o Ministério da Defesa, se autonomeou agora para o Gabinete de Segurança Institucional, que é, na verdade, o SNI, o antigo SNI do tempo dele. Então, está virando uma espécie de Figueiredo do Geisel. Um general que fica dentro do palácio, cuidando da dita comunidade de inteligência. E, na área econômica, também não está com poucos solavancos. O Paulo Guedes, embora esteja senhor absoluto desse campo, todo dia enfrenta uma ou duas polêmicas. As mais recentes foram com relação ao Marco Sintra, que é o inventor do imposto único que virou a CPMF, que tem o sonho... O economista Marco Sintra, né? Sim, professor da FGV, que tem o sonho de implementar o imposto único no Brasil e voltou a falar nisso depois que foi nomeado para o grupo de transição. O Marco Sintra, desde a época que eu trabalhava na Folha, anos 90, ele era editorialista da Folha. Ele ia uma vez por semana, alguns economistas iam lá. Ele falava desse imposto único, tentava convencer o seu Frias. Ele convenceu o seu Frias. Aliás, o seu Frias e o Marco Sintra são responsáveis pela CPMF, porque todo mundo dizia que o imposto único ia virar mais um imposto. E não deu outra. Só não convenceu foi o Bolsonaro, né? Que já falou... Daí já veio a demissão do Marco Sintra, que era cotado para a Secretaria da Receita, já mudou de área. Mas isso também pode voltar, porque o que mais tem nessa transição é o recuo do recuo do recuo. É um governo de balões, né? Eles lançam um balão aqui, daí o balão cai, daí vem outro balão. É verdade, né? Eu acho que a transição é a hora disso mesmo, né? A beleza da transição é que é a hora que o discurso de campanha se encontra com o mundo real, né? Agora é que a gente vai ver o que para de pé de tudo que o Bolsonaro falou em cima do palanque, né? E eu fui dar uma olhada nas informações sobre a última transição que houve no Brasil entre presidentes de correntes políticas diferentes, que foi em 2002 entre o Lula e o Fernando Henrique. Foi, aliás, a transição que criou esse modelo que a gente está vendo hoje. 50 pessoas, tem todo um ritual de livros e manuais e passar informações de um governo para o outro e tal. Naquela época também houve recuos. Só para lembrar, na época, não sei se vocês vão lembrar disso, o Lula tinha falado que o Brasil não se integraria à Alcárea de Livre Comércio negociada com os Estados Unidos. Não lembrava disso. Ele falou que na campanha ele disse que o Brasil não... Acho que os ouvintes também não lembravam disso. É, eu também não. Fiz a pesquisa, fui lá fazer o meu dever de casa e achei que ele disse isso, que o Brasil não ia se integrar à Alcárea de Livre Comércio das Américas. E aí o Robert Zullick, que era o negociador dessa formação do bloco, falou que se o Brasil não negociasse a entrada na Alcárea teria que comercializar com a Antáctica. E o Lula disse uma frase que essa vocês vão lembrar, que ele não ia responder para o sub do sub do sub. Vocês lembram disso? Chegou na transição, ele foi para os Estados Unidos e se reuniu com o sub do sub do sub. Eu estou dizendo isso não é para dizer que o outro também fez, porque eu acho que esse discurso a gente não deve mais fazer porque a gente tem que olhar para o governo. O que eu quero dizer é que os recuos fazem parte do jogo. E no caso, a gente tem que torcer para os recuos do Bolsonaro serem recuos bons para o país. Já tem essa coisa do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente e tal. O que eu acho que é típico do Bolsonaro, que eu acho que é preocupante sim, são dois aspectos principais. Um é que ninguém ali tem experiência de governo. Ninguém. Na outra transição, na transição do Lula, por exemplo, havia secretários municipais, secretários estaduais. Ninguém naquela equipe já esteve na máquina pública, já administrou uma engrenagem tão complexa como a que o governo do Bolsonaro vai encontrar. E a outra coisa que era muito clara na transição anterior e que não é clara nessa é que havia um porta-voz único. Daquela vez, o Palocci era a pessoa que falava pela equipe de transição. E o curioso de agora é que o Bolsonaro está tentando fazer isso. Ele chamou o Datena para fazer uma entrevista. Inclusive, o canal que ele escolheu foi ótimo. Ele escolheu o Datena para dizer que só ele falava pelo governo. E não conseguiu fazer isso acontecer. Inclusive, quanto ao Marco Sintra, ele falou eu já falei para esse deputado que não era para ele falar nada que não tivesse combinado comigo. Esse cara está lá na equipe de transição. Não é deputado. Então, o grau de... Ele falou esse cara já foi deputado. Foi deputado. Foi faz 20 anos. Sim, ele falou assim esse cara já foi deputado e está lá na equipe de transição. Enfim, ele disse assim para o Datena mandando um recado para a própria equipe pela televisão. A decisão que eu tomei e quem criticar qualquer um de nós publicamente eu corto a cabeça. porém, ele pode falar o que ele quiser que está todo mundo falando também o que quer. Ele não controla o pessoal dele. Enquanto ele falava isso o super ministro da economia dizia que precisava dar uma prensa no congresso para aprovar o... Dias depois, inclusive. Dias depois, não. Aí veio o Bolsonaro dizer não que não é assim que se trata o congresso. Você lembrou aqui episódios de bate-cabeça na transição do Lula mas ali a coisa foi muito organizada. Eu acho que você tinha uma elite burocrática uma elite política tanto no governo Fernando Henrique como no governo do PT que aproveitou de... E tinha um componente muito importante existe uma boa vontade do governo Fernando Henrique com o governo Lula e uma coisa de resolver as arestas dessa história dos americanos mesmo o Fernando Henrique ajudou. Foi do parente que coordenou a transição pelo lado do Fernando Henrique que teve um papel muito importante ele que criou essa metodologia que a Malu fez referência de disponibilizar os dados. Eu cobri isso não sei se eu devia contar que vai revelar a minha idade mas eu cobri. E quem estava lá pelo lado do PT quem apareceu pela primeira vez na vida o nome dela apareceu Dilma Rousseff Sim, era uma das componentes daqui. Ela chamou a atenção do Lula justamente nessa ocasião porque foi a única pessoa do lado do PT que tinha um notebook. Agora, estamos falando aqui Você sabia fazer um powerpoint? A gente está falando aqui de outra era geológica porque isso tudo foi pelos ares. Me chamou a atenção na última terça-feira o discurso que o Bolsonaro fez de improviso no Congresso na comemoração dos 30 anos da Constituição de 88 ele decorou ali uma frase frase de efeito para falar que a democracia era o único norte pegou a Constituição exibiu e citou deu cinco vezes num discurso de menos de dois minutos ou algo em torno disso passa uma ideia de um despreparo de uma falta de articulação um negócio num grau superlativo que eu acho que a gente não via há muito tempo algo inédito para mim as atrapalhadas também não são pequenas porque a história da mudança da embaixada brasileira para Jerusalém que está causando um transtorno enorme questão do meio ambiente o que a gente tem aí são exemplos do que virar pela frente é um funcionário descobrindo que ele não pode fazer o que ele quer ao contrário do que ele pensava é um puxadinho me parece essa transição é nada e o Bolsonaro está percebendo que tem áreas que são sensíveis ao que ele diz porque ele tem essa tática trumpiana de falar uma bobagem para todo mundo ficar discutindo a bobagem enquanto eles fazem alguma coisa relevante de outro lado só que isso por exemplo no comércio exterior é um desastre essa declaração sobre a mudança da capital de Tel Aviv para Jerusalém da embaixada do Brasil ela provocou o cancelamento da viagem que o atual ministro das relações exteriores faria ao Egito quatro dias antes da visita na escala o governo egípcio cancelou uma coisa uma manifestação de revolta só se galvanha não tem nada a relação com a China está péssima já houve até uma advertência dos diplomatas chinês do governo chinês exatamente espera lá presta atenção então o Brasil está correndo o risco de perder mercado o mercado de exportação de carne por exemplo do Brasil especializada com abate feito com os bovinos voltados para a Meca para esse mundo árabe são muito importantes então ele está percebendo que o que ele fala não é inconsequente tudo que ele diz tem repercussão em lugares que ele não imaginou nem que existiam ele está percebendo agora começa a perceber ele não tem muita noção das implicações do cargo e ele vai se dar conta de que não só as implicações como os limites ele não pode fazer nem metade do que ele disse que ele ia fazer em todas as áreas me lembra um pouco o Severino Cavalcante na presidência da Câmara amplificado é claro e me lembra um pouco o governo Collor também a gente já falei aqui que ele parece e eu acho que continua com o jeito de Collor cara de Collor cheiro de Collor e já houve até boatos de que haveria confisco e tal de ativos e tal a gente espera que não saia da transição nenhuma medida mirabolante ele falou que ia renegociar a dívida ele próprio ele Bolsonaro falou que ia renegociar a dívida isso tem que ver porque tem recuo do recuo e o Paulo Guedes tem garantido que não vai fazer isso então a gente tem que saber quem manda o presidente ou o ministro por isso que eu estou dizendo que parece o Collor porque tudo muito mirabolante então ao longo do tempo a tendência é o pessoal ir afinando o discurso porque se não fizer vai ter final de Collor também né opa depois dessa frase bombástica de Maria Lúcia Gaspar só que lá o final de Collor dava em Itamar aqui dava em Mourão Mourão foi o maior seguro que eles fizeram foi botar um general de vice bom enquanto pudermos falar é jornalismo acima de tudo foro de Teresina acima de todos vamos pro segundo bloco bem juiz Sérgio Moro nosso assunto desse bloco ele deu uma longa coletiva na tarde de ontem e eu de maneira um pouco idiosincrática talvez possa dizer ele me apresentou um novo Bolsonaro que é um Bolsonaro que eu não conhecia até então no fundo a minha impressão foi muito positiva me pareceu uma pessoa bastante ponderada o Bolsonaro não é uma pessoa moderada evidentemente sensata tampouco e ele tem feito ameaças ele ou pessoas ligadas a ele ao Estado de Direito o governo não começou o Moro como o Paulo Guedes e eu vou passar a palavra pra você Malu Paulo Guedes no perfil que você fez pra Piauí disse entre outras coisas o seguinte eu cito todo mundo trabalhou para o Aécio ladrão para o Temer ladrão aí chega um sujeito completamente tosco que pode mudar a política amansa o cara acho que o Bolsonaro já é outro animal ou seja o Paulo Guedes ele tem a pretensão de que pode domar os aspectos pouco civilizados ou incivilizados do Bolsonaro a mesma pretensão que eu acho que o Moro tem você concorda? acho que o Moro tem pretensões até maiores do que essa na verdade mas é vamos separar em duas partes essa coisa de amansar o cara eu acho que o amansar o cara todo mundo quer dizer que foi o sujeito que domou o Bolsonaro no final ele vai ser domado pela realidade eu acho o que a gente vem falando aqui a gente já falou no bloco anterior a questão da transição de todos os limites que ele está encontrando e por enquanto está se adaptando agora o que o Moro está querendo na verdade o que ele está se propondo a fazer é muito muito ambicioso e embora ele tenha dito um dia antes da coletiva dessa entrevista coletiva que não pretende nunca se candidatar a nenhum cargo político isso é uma coisa que vai servir para a gente guardar para quando ele se candidatar a um cargo político a gente apresentar como foi apresentado agora que ele não ocuparia cargos no governo e tal mas enfim eu acho que essa entrevista coletiva que aconteceu foi muito simbólica do que a gente pode esperar do Moro no governo Bolsonaro nós acabamos de falar aí no último bloco de todas as divergências e o bate-cabeça e a certa histeria que existe aí nessa equipe de transição todo mundo muito perdido e parecendo histriônico e tal e a única pessoa que foge disso inclusive se diferenciando do Paulo Guedes é o Sérgio Moro a entrevista dele no estilo você diz também no estilo na maneira de se comportar na maneira de se comportar e na maneira de raciocinar quem assistiu aquela entrevista percebe que foi uma entrevista muito planejada não tinha uma palavra ali fora do lugar ele falou tudo que ele achou que ele precisava falar os gestos quem assistiu ao vivo ela inteira sorrindo todas as perguntas dos jornalistas eram pertinentes mesmo as que ele não estava afim de responder mas respondia várias vezes dando indicações de que vou tratar os jornalistas com respeito a democracia a imprensa o estado de direito e ao mesmo tempo valorizando isso a imprensa o estado de direito imprensa que aliás ele usou muito bem durante a Operação Lava Jato soube manejar fazia parte do plano da estratégia da Operação Lava Jato divulgar tudo a imprensa fazer uso da imprensa como um canal de comunicação com a população e ele está fazendo isso de novo como ministro da justiça acho que a gente já pode olhar para ele como um quadro de governo e aí ele fez alguns acenos que eu achei que foram inteligentes nesse cenário do governo Bolsonaro que são primeiro ele deixou claro várias vezes que ele é o subordinado que ele vai obedecer ao Bolsonaro que ele vai fazer tudo de acordo com o presidente porém fez questão de pontuar as suas diferenças com relação ao Bolsonaro então ele não acha que tem que transformar o MST num movimento terrorista ele não acha que precisa inventar essa lei de excludente de licitude a menos uma ou outra situação ali que mais várias questões que ele apontou que ele considera diferentes acho que esses dois pontos pelo que eu me lembro são os principais e tipificar os movimentos sociais o MST MTST etc como organizações de propósito uma brecha na questão da licitude é aquela coisa mas você tem que decidir o que você faz na hora em que o policial estiver frente a frente com um bandido de fuzil por exemplo você vai esperar ele atirar contra você ou você vai poder atirar contra o bandido só fazer um parênteses depois você retoma eu quero retomar só pra lembrar que esse final de semana mataram três jovens negros em três favelas diferentes e depois a polícia aqui no Rio fez uma operação no complexo da Maré em que o resultado foram oito feridos cinco mortos e dois presos quando a contabilidade é essa tem algo muito errado no modo de operação da polícia porque você entra lá pra prender pra matar a proposta do Bolsonaro é reforçar esse modo desoperante errado certo quer dizer é isso que eu tô dizendo você não sabe nem o nome dos policiais que mataram as pessoas já tem muita brecha nessa brecha legal em que os policiais podem matar e sem consequência pra eles é mas aí o que eu entendi do comportamento do Moro é que ele tem sim essa pretensão e aí ele criou aí pra si próprio uma agenda muito clara essa não tem ninguém dizendo que não é que é não tem bateção de cabeça que a agenda de combate ao crime é organizado e aí que eu acho que começa o grande desafio do Sérgio Moro agora como ministro por quê? porque uma coisa é você ser um juiz que tá à frente da principal ação de Estado é uma ação de Estado ele é um funcionário de Estado que sobreviveu a governos e tava meio que a parte desse sistema político outra coisa é você resolver ser um ministro que vai enfrentar de dentro de um governo como o governo Bolsonaro é a questão do crime organizado então ele entende muito de corrupção ele pode até tá sendo muito sagaz em relação a lavagem de dinheiro ele tá colocando pra dentro do Ministério da Justiça o órgão de investigação de crimes de lavagem de dinheiro tudo isso muito bem porém quando ele decide que vai investigar o crime organizado ele passa a falar de outras questões que são fronteiras tráfico de drogas jogo do bicho milícias e o mais importante de todos que é a ascensão do PCC ele vai ter que lidar com um fenômeno que não é aliás não é nada parecido com o que ele lidou até agora e ele vai ter que lidar com o presidente que declarou na segunda-feira eu até fiquei espantada nenhum jornalista perguntou isso na entrevista coletiva que a gente tem que continuar prendendo as pessoas e que se os presídios estiverem lotados amontoa lá dentro dos presídios as pessoas e até o Datena isso foi o Bolsonaro na segunda-feira isso foi o Bolsonaro na segunda-feira deu essa entrevista pro Datena um dia antes da entrevista coletiva do Sérgio Moro falando de uma questão que está sob o guarda-chuva do Ministério da Segurança Pública embora presídio seja uma questão estadual mas o Bolsonaro está dizendo ali vamos entulhar os presídios e que se dane mas presídio não é uma questão só estadual existem cinco presídios cinco presídios federais no Brasil tem a questão do fundo de presídios mas o que eu achei curioso foi que o próprio Datena fez uma pergunta pro Bolsonaro que eu achei uma pergunta inteligente ele falou bem cá mas o PCC nasce dentro dos presídios quanto mais gente você bota dentro dos presídios nasce e governa e age a partir dos presídios quanto mais gente você bota dentro dos presídios mais gente você está fornecendo pro PCC e o Bolsonaro não aí deu aquele isso daí e foi nasce do massacre nasce do massacre do Carandiru porque os presos sabiam que depois daquilo não poderia haver um outro massacre o Bolsonaro sabe disso e ele está dizendo que vai encher os presídios agora eu quero saber um ministro da justiça como o Sérgio Moro que está se dispondo a enfrentar o crime organizado não vai poder escapar do PCC como é que ele vai lidar com essas questões o que eu quero dizer é o seguinte ele foi muito bem na entrevista coletiva ele passou o seu recado no dia seguinte todos os jornais tratando até ouvir uma piadinha no Twitter como se ele fosse o próprio presidente do Brasil um sujeito no Twitter botou assim esses jornalistas estavam de frente para uma lenda do judiciário brasileiro que perguntas são essas agora é o seguinte ele pode ter sido uma lenda agora ele é um ministro ele é vidraça e ele está sujeito ao escrutínio da imprensa da população como todos os outros ministros desse governo que ele é mais inteligente não há dúvida ele compromete a ida dele joga água no moinho de quem fala que houve perseguição ao Lula etc nem vamos voltar aqui a esse ponto há divergências sobre esse caso mas que ele alimenta esse tipo de coisa não há dúvida o caso do Lula vai ter desdobramentos porque o Supremo provavelmente não sei quando ano que vem vai rever a questão da prisão em segunda instância e existe a possibilidade que não é remota do Lula sair da cadeia eu não sei qual vai ser o efeito disso isso não tem a ver com a nomeação do Moro especificamente mas quem acha que o Lula vai apodrecer na cadeia eu acho que está enganado porque o Supremo essa votação no Supremo vai virar o Lula pode ser condenado no caso do sítio vai ser condenado no caso do sítio de Atibaia provavelmente porque ali há mais provas a investigação mais substantiva do que a do triplex do Guarujá mas é provável que o Lula seja solto no ano que vem mas isso vai afetar a gestão do Moro eu tenho a impressão que a jogada do Bolsonaro ao nomear o Moro foi estrategicamente muito bem sucedida ele com isso controla a própria sucessão porque o Moro é um candidato natural a sucessão do Bolsonaro vai ter uma evidência não importa o que ele diga hoje nunca vai disputar uma eleição porque a gente sabe só pra gente guardar nos nossos arquivos o que eles dizem não significa nada não interessa só o que eles fazem ele tira o foco do Dória que já estava se articulando pra montar uma frente com 10 governadores o Dória é aquele cara que se elege pra um cargo e imediatamente começa a campanha pro próximo então ele já está em campanha pra presidência da república ao nomear o Moro ele de alguma maneira controlou esse afã do Dória já criando um nome óbvio pra sua própria sucessão e o Moro pela entrevista me pareceu querer ser uma espécie de poder moderador do Bolsonaro ao dizer que ele é moderado ele está emprestando uma qualidade que ele gostaria que o Bolsonaro tivesse não que o Bolsonaro tenha então ele está querendo moldar a imagem do Bolsonaro à sua própria imagem porque sabe que isso é fundamental para o seu sucesso também né se ele começar a entrar em conflito permanente com o Bolsonaro em questões como a questão do desarmamento enfim coisas que podem piorar a segurança pública como superlotar as cadeias em vez de esvaziá-las de criminosos ou de pessoas que são acusadas de crimes de menor porte como postos de drogas talvez vá comprometer a sua própria gestão no ministério né então me parece que esse vai ser um ponto de tensão permanente e que vai ser um foco de atenção também na cobertura do governo indemissível o Moro né nem tudo não todo mundo é demissível o problema é o tamanho da encrenca o tamanho da crise que essa demissão poderia o que eu achei curioso foi que a própria imprensa mudou de tom graças à entrevista do Moro porque foi o primeiro membro do governo do novo gabinete que tratou a imprensa com respeito né que disse que reconheceu a importância da imprensa e disse que já sofreu críticas injustas mas que faz parte do trabalho coisa que nenhum bolsonarista sonha em dizer quem sabe o pessoal começa a copiá-lo hein é acho improvável é muita polionista acho improvável mas isso mudou o discurso da imprensa porque já começa a se falar em período de carência 90 dias de namoro blá 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 que é uma bobagem né quer dizer não existe isso pra imprensa a imprensa tem que cobrir o governo desde que ele é eleito com a mesma criticidade não varia o grau de criticidade antes, durante, depois 30 dias não tem essa o que me pareceu também sintomático nesse discurso do Moro em prol da moderação é que o congresso de alguma maneira e especialmente o MDB tá também tentando assumir esse papel de poder moderador em relação a um presidente que tem um discurso radical o Renan Calheiros que é candidato à presidência do Senado já acenou com a possibilidade de apoio ao governo da bancada do PMDB no Senado que é a maior nossa que surpresa pois é em troca obviamente de apoio à sua candidatura é o Flávio falou né o Flávio Bolsonaro você viu sim então já tem uma dissonância dentro da bancada do PMDB agora porque a Simone Tevitt já contestou o Juca que veio fazer um discurso que eles tinham sido vítimas da imprensa e ela falou não tem que reconhecer os erros enfim tem já uma tentativa de autocrítica você vê você vê pega essa febre da autocrítica hein já tem e a oposição lançou o Tassio Gereissati como candidato para se contrapor ao Renan né que eu acho que tem pouca chance que o Tassio não é exatamente o cara e o PT vota no Tassio Gereissati a oposição fez a oposição não petista né é uma união do PDT do PSB e com o que sobrou do PSDB porque juntos eles tem um senador a mais do que o MDB e portanto teriam esse poder e o PT vai ser Renan ontem terça-feira no congresso a gente viu a mesa diretora ali quem estava sentado na mesa ao lado do Bolsonaro era o Temer o Eunício o Sarney ou seja é uma foto muito simbólica ali uma imagem muito simbólica do processo de acomodação é os derrotados do direitão da eleição do direitão em torno do poder o eleito faltou dizer né Toledo da importância do PMDB como moderador a atitude do próprio Eunício né diante da proibição do Bolsonaro Bolsonaro queria proibir a imprensa de entrar no plenário do Senado pela primeira vez na história pra cobrir uma solenidade que era uma homenagem aos 30 anos de uma comemoração a celebração dos 30 anos da Constituição é um democrata mas de qualquer forma é o sistema de pesos e contrapesos sim porque o próprio Eunício funcionando foi quem deu voz ao Bolsonaro nessa cerimônia na qual ele não era um é eu acho que essa pressão toda que houve durante a campanha tá funcionando pra que cada um queira se mostrar mais e mais democrata seja por qual razão for é melhor assim né vamos combinar então é isso já estamos estourando o tempo com isso a gente encerra o segundo bloco no terceiro a gente vai tratar de escola sem partido bom tá em tramitação na câmara projeto de lei da escola sem partido esse projeto simboliza sintetiza um pouco a estupidez e o macartismo que tá em curso em setores ligados ao governo o projeto da escola sem partido abre aspas não cooptar os alunos para nenhuma corrente política ideológica ou partidária e que a sala de aula deve ter um cartaz especificando os deveres dos professores diz também que questões de gênero ou que tratem sobre orientação sexual sejam proibidas nas escolas enfim é um conjunto de disparates com alta chance de ser aprovado o Bolsonaro na segunda-feira na entrevista que deu ao da Tena na linha da defesa da escola sem partido criticou uma das questões do exame nacional do ensino médio do Enem é uma questão que falava de um dialeto usado por gays e travestis e na entrevista da Band para o da Tena abre aspas ele disse que eu tenho implicância com o pessoal LGBT eu tenho implicância nenhuma cada um vai ser feliz da maneira como bem entender mas uma questão de prova que entra na na dialética na na linguagem secreta de gays e travestis não tem nada a ver realmente não tem nada a ver porque a dialética é outra coisa ele queria dizer dialeto me lembrou um pouco o Erasmo Dias finado coronel Erasmo Dias na invasão da PUC de 77 quando a polícia prendeu os estudantes que disse a dialética está solta nas ruas aí o Erasmo Dias sabia o que era dialética né o Bolsonaro pelo jeito é isso daí é isso daí é isso daí então Malu o que que você vai dizer sobre tudo isso daí que tá aí olha no tocante essa questão eu tenho a dizer o seguinte é uma tristeza porque é uma daquelas questões que nasce de preocupações legítimas e importantes e são capturadas por grupos ideológicos toscos e simplificadores da realidade assim eu sou mãe eu tenho dois filhos em escolas eu vivo com essas questões também de discordar do que um professor fala achar que o professor tá forçando a barra numa coisa ou noutra e que eu fui pesquisar a origem do movimento nasceu assim em 2004 a partir de uma aula um pai ficou indignado porque o professor comparou Chego Evara a São Francisco de Assis e achou que aquilo era uma doutrinação ideológica começou um movimento dentro da escola e acabou desaguando no que a gente tá vendo hoje a questão da doutrinação ideológica ela existe e ela existe em várias questões que não são só ideológicos políticas você tem por exemplo aqui na periferia do Rio uma questão importante que diz respeito a religião alunos que são do candomblé e que são de turmas de professores evangélicos que sofrem patrulha sofrem doutrinação como se aquela religião dele fosse menos inferior constrangimento você tem também o constrangimento em relação à sexualidade porque numa sala de aula o professor está numa posição hierarquicamente superior à do aluno existe com ideologia existe a gente sabe que desde a redemocratização as escolas em geral a universidade tem uma ideologia mais à esquerda porém o que esse projeto está propondo é um total despropósito porque é proibir que se fale palavras como gênero proibir que se fale em sexualidade e proibir um negócio que eles chamam de doutrinação ideológica mas que obviamente é proibir um discurso de esquerda dentro da escola quando no fundo o que você deveria tentar fazer é estimular a pluralidade nas discussões dentro da escola e não querer substituir um discurso de esquerda por um discurso de direita além do que esse movimento parte de um princípio que eu acho que é errado porque ele ao justificar esse projeto de cartaz aquela deputada que diz que pregou que os alunos filmassem professores que estivessem falando mal do Bolsonaro nunca vi uma estupidez tão grande como é que chama de Santa Catarina foi eleita deputada estadual pois é parte de um princípio que é equivocado de que o aluno senta na frente do professor ouve aquilo e absorve como se fosse um HD em branco e sai repetindo o que o professor fala tanto não é assim que apesar de eles estarem falando que existe uma doutrinação de esquerda nas escolas a maior parte dos eleitores do Bolsonaro que é um candidato de direita são jovens saídos dessas mesmas escolas das universidades então não existe uma relação direta é importante que você zele para que a sala de aula seja um lugar plural é então lá no início a proposta foi boa agora o que a gente está vendo é que se capturou esse movimento um dos parlamentares que fizeram projetos nessa linha de escola sem partida por exemplo foi o Magno Malta eu conversei com pessoas ligadas à educação que dizem que o Bolsonaro acompanha todas as sessões que dizem respeito esse tipo de projeto há muito tempo eles identificaram nessa discussão uma coisa que servia ao propósito deles quando no fundo é uma questão muito mais importante para pais para alunos é uma responsabilidade tremenda você pautar a coisa nessa discussão binária de direita esquerda patrulha doutrina eles nem sabem o que eles estão falando o Magno Malta é o símbolo dessa guerra cultural que me parece ser a prioridade número um do governo Bolsonaro fim da guerra eleitoral pelo menos um armistício imposto pelas urnas na guerra eleitoral ele tem que buscar um outro inimigo para combater e o inimigo são os professores é uma guerra que vai se dar dentro das salas de aula com já que as pessoas dizem que eu gosto de metáforas animalescas vai ser o governo da crocodilagem que todo mundo vai ser incentivado a dedurar delatar o professor se ele não concordar com o que ele disse a gente teve exemplos disso durante a eleição a justiça se arvorou ao direito de dizer o que as pessoas podiam dizer ou não dizer dentro das universidades fizeram intervenções de censura prévia em 17 universidades que felizmente o Supremo teve o bom senso de depois da eleição revogar mas o efeito já estava posto inclusive uma aluna filha de um policial militar não gostou do que um professor disse chamou a polícia para prender o professor então é nesse nível que vai se dar é assim que vai se ensinar a formar cidadãos a liberdade de cátedra que é a liberdade de expressão do professor para ele dizer para os outros concordarem ou discordarem mas iniciarem uma discussão na verdade o que você está querendo é que não se discuta e que você só fique com a informação que o aluno tem em casa ou do pastor da igreja que ele frequenta enfim que não tem justamente o contraditório porque a doutrinação se dá em casa e na igreja na escola é que você vai ter a consciência crítica para contradizer aquilo que você ouviu a sua vida inteira em casa ou na igreja é justamente o contrário a escola é o lugar onde você vai ter a oportunidade de mudar de ideia e não o contrário como eles estão tentando vender exato existe a questão ligada a essa que é a questão de como você ensina a história do Brasil que se passou agora está se falando até o Toffoli falou que o 64 não foi um golpe foi um movimento se depender desse povo que está defendendo a escola sem partido você vai substituir a teoria da evolução do Darwin pelo Velho Testamento acho que vai ter gente querendo isso mas existe um monte de gente no meio do caminho achando que esse negócio é bom só porque vai acabar com esse problema que eu tenho com a minha escola entendeu é uma coisa que cria certos por exemplo isso que você falou o negócio do darwinismo como é que você vai ensinar a sexualidade para a criança como é que você vai ensinar a reprodução das espécies não pode? que jeito você vai fazer para ensinar? né? você cria uma série de problemas intensados existe um ataque não só ao estado laico como ao ensino laico ao conhecimento ao conhecimento tem gente que defende que não só o Darwin está errado está tudo errado é isso daí Newton está errado etc então só falta falar que a terra é plana daqui a pouco não falta não falta os terraplanistas estão aí para provar é claro é claro que isso vai encontrar muita resistência que a sociedade brasileira é complexa que existem quase dois milhões e meio de professores que isso vai existir uma disputa ou várias disputas no interior da sociedade o que a gente está vendo é uma degradação dos termos da discussão isso que eu acho preocupante é se houvesse uma intenção de fato de acabar com a doutrinação seja ideológico ou de sexualidade ou de crenças seria feito por exemplo uma pesquisa um grande estudo para que se entendesse qual o tamanho disso porque o que você sabe até hoje são anedotas agora também você não sabe tem milhões de escolas milhões de alunos as pessoas não estão de fato dispostas a entender qual é o tamanho desse problema e isso é muito ruim porque isso judicializa uma relação que já é difícil de famílias com escolas com professores e transforma tudo numa mega paranoia perseguição e num obscurantismo e nos desvia do que interessa que é a qualidade péssima de ensino no Brasil a carência enorme as crianças não tem estímulo nenhum para ficar na escola os professores são mal preparados mal pagos isso que se devia estar discutindo num país como o Brasil e o que me preocupa é que mais uma vez esse é o típico caso de você chamar atenção para uma discussão que é menos importante que essa guerra cultural e enquanto coisas práticas vão estar sendo feitas no âmbito não do congresso mas do executivo como por exemplo essa ideia de voucher no ensino básico para a escola privada você pagar a universidade pública permitir enfim tem toda uma agenda tem um bases curriculares que vão só para ficar no mesmo âmbito as bases curriculares para os alunos de fundamental ensino médio estão sendo discutidas agora ninguém está discutindo a sério isso e essas medidas a gente sabe tem um impacto enorme não só do ponto de vista das finanças públicas como por exemplo no caso FIES que foi uma medida criada na verdade foi uma modificação feita no sistema do FIES pelo Haddad quando era ministro da educação que provocou um buraco orçamentário gigantesco e securitizou todas as faculdades privadas do Brasil que passaram a ter uma clientela cativa sem risco de inadimplência sem aumentar o número de alunos que estão tendo um ensino de péssima qualidade porque não tem nenhum compromisso com isso porque o FIES é só serviu para isso para securitizar os alunos e evitar que eles deixassem de pagar suas mensalidades e o governo assumir essa dívida e esse tipo de discussão não existe porque a gente fica perdendo tempo discutindo essa da escola sem partido que desalento bom assim a gente encerra o terceiro bloco do programa e parte para o quadro mais esperado o momento mais esperado por Maria Lúcia Gaspar porque ela sempre ganha momento Kinder Ovo a produção prepara algum áudio para a gente que nós não sabemos o que é evidentemente e a gente vai ter que adivinhar e comentar na lata solta aí Felipe eu gostaria de falar um pouquinho sobre sermos otimistas com o Brasil eu estou vendo na área petrolífera um boom gigantesco de prosperidade que sabe os jovens que estão sendo no Brasil estão fazendo um erro dramático porque a riqueza está aí vai ser desenvolvida de agora passamos aí quatro anos só falando mal do nosso pré-sal o nosso pré-sal na verdade é uma bênção de Deus custa sete dólares para tirar isso aí todas as empresas do mundo estão vindo para cá e os jovens brasileiros saindo quer dizer tem alguma coisa errada aí desconecta talvez a razão mais importante é que quem escreve sobre esses setores falta aí alguma mídia mais profunda para se aprofundar e mostrar para os brasileiros jovens aqui como eu estou fazendo porque eu conheço essa área investi muito nessa área e sei da riqueza que vai de novo fazer o Brasil e o Brasil sempre foi assim meu pai sempre disse que o Brasil era aquele gigante que estava para cair num buraco numa crise nunca caía porque era mil vezes maior que o buraco e é assim então olha eu estou assustado com o tamanho do pré-sal assustado no bom sentido então olha jovens vocês deviam voltar para cá quem sair daqui está fazendo um erro gigantesco eu não entendo então olha hora de voltar eu acho que tem que ter uma CPI mesmo você me beneficiou nessa Mariana essa foi tudo combinado fala Malu quem é ai que batista malandra essa Malu agora explica porque que é a produção é uma personagem conhecida Malu está certa a produção nos diz que é a voz do empresário Aik Batista sobre quem uma certa jornalista escreveu um livro que já foi capa de revista como o homem mais rico do Brasil o oitavo mais rico do mundo com fortuna estimada em 34 bilhões em 2012 foi preso pela Lava Jato em 2017 após acusações de que teria pago milhões em propina para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral que também está preso o Aik não está mais ele tem desde o início do ano um canal no Youtube em que dá dicas para empresários e faz análises de economia para a Malu adivinhar era fácil porque a Malu escreveu uma excelente biografia do Aik Batista tudo ou nada que saiu pela record em 2014 passei oito anos da minha vida ouvindo essa voz inesquecível quem não comprou o livro faço eu propaganda dela que ela não pode mas quem não tem o livro vai lá e compra eu gostei do pedaço da fala do Aik em que ele diz que o Brasil é um gigante que aliás na dele é do pai do Eliezer Batista dizendo que o Brasil é um gigante grande demais para cair no buraco só que a gente achou um buraco maior que o do pré-sal e estamos nesse buraco já faz anos e a gente não consegue sair dele eu gostei dele dizendo que ele entende de petróleo veja bem cara de pau os caras tentando se reposicionar eu acho que ele está querendo um cargo no governo Bolsonaro como tem muito cargo disponível eu acho que ele consegue ainda Marco Sinter por exemplo chama o Aik para fazer alguma coisa cara é um youtuber que tal o presidente da CVM veja bem já que ele entende tudo de bolsa de valores aberto Kinder Ovo nós vamos agora para o momento correio elegante com os recadinhos sempre simpáticos dos nossos ouvintes o Márcio Santetti não sei se é assim que se fala você me desculpa Márcio se não for ele é doutorando em economia na Universidade de Utah nos Estados Unidos diz que nos escuta sempre aos sábados em breves momentos de folga entre uma tarefa e outra ele diz que na casa dele o foro de Teresina tem gostinho de almoço de final de semana tá temperado seu almoço de final de semana vou ler aqui a mensagem da Lauren Delacorte que diz que o foro é sensacional e aproveita nosso espaço do correio elegante para falar com outros ouvintes ela falou assim gente eu torrei a paciência atazanei atucanei opa mais animais os meus amigos para ouvirem o foro então como recompensa vou mandar um abraço para eles Henrique meu amor que está lá na Alemanha e toda sexta me liga para falar sobre o programa Marina e Pedro Henrique Marina e Pedro e Lauren um abração nosso que bom que vocês ouvem a gente continuem ouvindo a gente está pensando atazanando e atucanando seus amigos a gente está pensando seriamente em abrir uma agência de casamento né Malu e um pet shop um zoológico e a Lauren ainda fala mais ela quer mandar um abraço para o meu tio Caio que ainda não é ouvinte mas para quem eu falo todo santo dia para ouvir esse programa vamos ver como é que o tio Caio vai ouvir se ele não é ouvinte então agora ela vai usar nossa mensagem para dizer para o tio Caio olha lá tio Caio abraço tio Caio tio Caio sua sobrinha Lauren está pedindo acho melhor você obedecer atender o pedido dela você vai gostar tio Caio vai com fé tio Caio tem que comer isso daí vem tio Caio no tocante essa questão cara no tocante essa questão eu queria registrar aqui um trabalho científico feito pelo Sérgio Espanholo que é um jornalista especializado em dados grande sério que gastou preciosos minutos da vida dele para analisar quanto tempo demora cada foro de Teresina ao longo das semanas e ele chegou à conclusão de que houve um aumento de 25% no tempo de duração do foro de Teresina desde que a gente começou até o último programa que ele analisou na semana passada e ainda foi mais fundo entrevistando a nossa diretora a Paula Scarpin sobre quais os motivos desse crescimento do foro de Teresina crescimento em tamanho primeiro o cenário eleitoral que deu assunto segundo a Malu Gaspar eu e o Fernando Barros de Silva cada vez mais confortáveis no papel segundo ele e terceiro porque a Paula quis eu acrescentaria um quarto falta de poder de síntese foi legal que essa análise do Espanholo gerou um atred um fio de discussões no Twitter baseado numa pergunta da Thais Oliveira que foi a seguinte quem veio primeiro o Kinder Ovo ou o Java Porco vou lançar um pet shop em caso de necessidade bem depois desse bestiário bestiário e vai encerrar o programa já longo não sei se os ouvintes estão reclamando que o programa está longo ou não se você quer falar com a gente pode mandar um e-mail para forodeteresina arroba revistapiaui.com.br ou dar o seu recado através dos perfis da Piauí no Twitter Instagram e Facebook se alguém quiser ver a gente pessoalmente pode ir ao festival Piauí Globo News de Jornalismo nos dias 1 e 2 de dezembro dia 1 e 2 de dezembro fim de semana em São Paulo por favor vai lá ver a gente a gente vai fazer uma edição do foro ao vivo com plateia no horário de almoço de um dos dias sábado ou domingo com isso o programa de hoje chega ao fim o foro de Teresina tem direção da Paula Escapim hoje direção da Mari Faria produção da Luísa Miguez do Luiz de Maza e da Mari Faria nós gravamos no Rio de Janeiro no estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles quem faz o áudio é o Felipe de Castro a finalização e a mixagem são do João Jabasse a nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Petro Boreno eu sou Fernando de Barros e Silva me despeço junto com os meus amigos de estúdio Malu Gaspar tchau gente até a próxima José Roberto de Toledo tchau animal não é tchau vírgula animal é tchau animal em homenagem ao Javapu muito bem no tocante isso daí é isso daí até a semana que vem